É isso mesmo, devido a morte de dois bandidos em Sarandi nos últimos dias, os policiais militares de Sarandi estão recebendo ameaças de morte. Essas ameaças foram feitas por telefone depois dos confrontos entre a polícia militar e bandidos. Exato, depois desses dois confrontos armados que nós tivemos aqui no mês de janeiro em Sarandi, passamos a receber ameaças por telefone ali no nosso telefone 190 de Sarandi. As equipes estão orientadas a fazer um levantamento dessas ameaças, estão fazendo um registro, um resumo horário, local. Nós temos identificador de chamadas ali que estão funcionando, estamos identificando de quais telefones têm partido essas ameaças. Nós temos um levantamento feito acerca de todos os telefones públicos de Sarandi, nós sabemos onde posta cada um, onde é situado cada um desses telefones. De posse desses dados, nós estamos mapeando para saber de onde que vêm essas denúncias, justamente para que a polícia de Sarandi atue de forma a coibir isso. Fizemos já reunião também com o nosso efetivo, orientando os policiais para redobrar a cautela, principalmente em questão de deslocamento entre a residência e o local de trabalho, local de trabalho e residência, e também tomarem bastante cuidado em relação aos locais onde as pessoas chamam para determinadas ocorrências. Os nossos policiais, então, verificando que é um local ermo, vão ou vão com duas viaturas. Nós, às vezes, vamos deixar, dar prioridade para essa ocorrência ou aquela, mas os nossos policiais já estão orientados justamente para não ser pego de surpresa. Traficante não tem vez ali em Sarandi, né, capitão? Não, criminoso qualquer, né, não só traficante, mas qualquer tipo de criminoso, em qualquer lugar do quarto batalhão, do quarto batalhão da Polícia Militar do Brasil, não tem vez. A polícia está ali para justamente coibir esse tipo de atitude. Nós estamos chegando ao ponto em que essas pessoas estão se vendo no direito de ameaçar policiais, né, e a polícia é o braço do Estado. Nós temos que agir, temos que responder à altura. No caso, se os marginais acham que eles têm condições de encarar a Polícia Militar fazendo ameaças e cumprindo essas ameaças, eles veem que os nossos policiais estão preparados para responder à altura. Se chegar uma situação de confronto armado, nós temos aí a resposta dos últimos dois confrontos armados, que foi o que aconteceu com essas pessoas. E o comandante da quarta companhia disse ainda para a nossa equipe que está chegando mais dois bons policiais que eram aqui de Maringá. O comando do batalhão, o Coronel Carstens, ele se sensibilizou com a situação e viu que realmente é uma necessidade. Está deslocando dois policiais aqui que já trabalharam comigo, inclusive na extinta Rony. Aqui eu já havia pedido esses policiais para trabalhar em Sarandi. E o coronel atendeu os nossos reclames, as nossas reivindicações, e está destinando esses dois policiais lá para Sarandi para reforçar o nosso efetivo justamente para fazer frente a essas ameaças, a essas pessoas que insistem em tentar tomar o poder do Estado e em tentar enfrentar a Polícia Militar.